Vagabundo, vivem disso esses miséria, agora esses cão não vão sair não, sinal fecha esses cão dos infernos, não sai ô bando de baitola com a cara dessa piranha velha Música Amém. 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 Tem mais uma semana que esse troço sai dentro, ó, no buraco do rosto, do lembreque. Boa! 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 Boa!